Devocional Diário, Série Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho, Segundo Episódio Humano Velho, Divino Novo Meu irmão e minha irmã, voltamos para o segundo episódio da série Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho Ontem, quando começamos, no primeiro episódio, falamos sobre o texto de Mateus 9,17 quando Jesus fala que não se deita a vinho novos em odres velhos porque isso romperia os odres e perderia-se o vinho e o odre mas Jesus disse na parábola que deita-se vinho novo em odres novos e assim os dois se conservam estamos propondo uma parábola para refletirmos nessa série devocional ao longo de um novo ano que estamos começando, 2023 e nesta série, nesse tempo da nossa vida para aquilo que eu entendi de Deus o que Ele tem para nós através desses devocionais e para aquilo que Ele vai nos falar, vai nos levar a meditar nós vamos olhar esta parábola definindo duas coisas inicialmente vamos olhar esse texto e extrair profundos ensinamentos para nossas vidas nessa mudança de ano sob o olhar de duas conclusões a primeira é o fato de que o velho diz respeito às coisas do homem as coisas velhas eu não falo de pessoas as coisas velhas dizem respeito àquilo que é da nossa humanidade tem a ver com pessoas e a segunda conclusão é que o novo isso também não tem a ver com idade com faixa etária mas de respeito às coisas de Deus o novo vem de Deus tem a ver com o divino o sagrado o sobrenatural portanto nesse segundo episódio eu quero tratar contigo sobre a perspectiva de que as coisas humanas remetem ao velho ao que fica velho e as coisas de Deus remetem às coisas que são novas porque o novo vem de Deus isso faz todo sentido se a gente pensar que o nosso Deus é eterno e a eternidade é fora do tempo então cada vez que Deus insere algo na humanidade só pode ser novo vamos tentar sustentar essas duas definições biblicamente então vejamos se isso fica de pé primeiro o novo vem de Deus para fazer um exercício completo nesse devocional e nós não temos esse tempo a proposta é que nossos estudos nossas meditações sejam pílulas pequenas para que você se aprofunde na sua intimidade depois mas para aquilo que cabe em termos de volume eu não vou ler muitos versículos que eu gostaria mas eu vou citá-los se você é daqueles daquelas que registram faça isso e depois vai conferir para sustentar essa afirmação de que o novo vem de Deus veja Apocalipse 21 do 1 ao 2 que fala de um novo céu e uma nova terra veja ainda Apocalipse 21 5 que fala que Deus faz novas todas as coisas 1 Coríntios 11 25 fala de uma nova aliança veja só estamos sustentando que o novo vem de Deus para depois mostrar que as coisas velhas tem a ver com a humanidade Isaías 42 10 fala de um cântico novo João 3 3 fala de um novo nascimento Romanos 12 2 fala de uma mente nova Lucas 4 18 fala de boas novas João 13 34 fala do novo mandamento Efésios 4 24 fala de revestir do novo homem Apocalipse 2 17 fala de um novo nome escrito 2 Coríntios 5 17 fala nova criatura é tudo portanto que diz respeito ao divino é novo como falei curioso também porque Deus está fora do tempo e os conceitos de novo e velho estão dentro do tempo assim sempre que Deus que está na eternidade insere algo só pode ser novo inédito isto posto vamos ver se o oposto que eu afirmei aqui é verdadeiro fica de pé diz respeito a que a humanidade as coisas dos homens tem a ver com o velho já falamos que o novo vem de Deus vamos mostrar nos textos bíblicos que o velho são as coisas dos homens Gênesis 25 8 fala que o próprio homem fica velho não é verdade? Gênesis 3 1 1 Samuel 2 22 maior prova de envelhecimento o homem fica velho tem a ver com o homem Abraão Josué Eli ficaram velhos Levítico 25 22 fala da velha colheita Mateus 13 52 fala das coisas velhas poderia citar outros textos mas vamos remeter ao cotidiano carros prédios casas roupas ficam velhos a moda fica velha ideias filosofias visões ficam velhas correntes ideologias novidades ficam velhas lugares ficam velhos estruturas sistemas envelhecem coisas do homem cidades lugares ficam velhos hábitos defeitos podem ser velhos velhos hábitos já ouviu aquela frase já conheço esse teu jeito a permanência de alguém em algo em algum lugar fica velha não à toa a gente chama fala o velho de casa não é mesmo para alguém que é muito antigo numa função numa tarefa numa organização num cargo ou departamento e a gente poderia ficar aqui um tempão lembrando de muitas coisas relacionadas a humanidade ao ser humano que envelhecem enquanto aquilo que vem de Deus é sempre novo tudo ou quase tudo que diz respeito ao homem e sua humanidade envelhece fica velho portanto nos próximos episódios vamos explorar as mudanças que Deus quer de nós sobre a luz da palavra de Deus nesse texto de Mateus 9 17 nessa parábola conhecidíssima sobre o ponto de vista de que o novo vem de Deus e o velho vem do homem até lá Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe